Música Fala família, Luiz Zucro na área com mais um vídeo de dicas sobre o universo de educação pet E hoje vamos falar sobre um tema que cada vez mais assola as casas por aí Deixam os donos super estressados e coitados dos pets também sofrem muito com isso Que é a destruição da casa Como evitar esse problema, como evitar que o seu cachorrinho ou que o seu gato destrua o ambiente com que ele vive Muitos donos acabam nem sabendo o que se passa na cabecinha dos seus companheiros Para que esse comportamento aconteça E isso é uma coisa que eu vejo cada vez mais no meu dia a dia de trabalho Na casa de amigos, na casa de clientes, na casa de familiares As casas sendo totalmente destruídas, móveis, decoração, tudo Só porque os donos não suprem as necessidades básicas dos seus próprios pets Falta de exercício, falta de disciplina, falta de afeto Ou algum desses três pilares desequilibrado Que não esteja harmônico na cabeça e na convivência com os nossos pets Fazem com que eles esbocem isso no seu dia a dia Destruição Outra coisa importante para a gente lembrar É que a falta de limites e uma apresentação prévia para os nossos companheiros Da casa, do local onde ele vai viver Também fazem com que eles não entendam muito bem O que eles podem brincar O que eles podem destruir E o que eles não vão poder interagir no seu dia a dia Vamos pensar muito na ideia de trazer uma visita para a nossa casa Uma pessoa que vai passar um tempo curto ou até mesmo um tempo indeterminado Junto com a gente na nossa família É a nossa função apresentar para essa visita Quais são os cômodos da casa que ela vai poder frequentar Onde vai se alimentar Onde ela vai poder ir no banheiro, tomar banho e tudo mais Com os nossos pets é a mesma coisa E muitos donos acabam errando muito E muito feio nessa hora Imagine você chegando num emprego totalmente novo Num local totalmente desconhecido Com pessoas que você não faz ideia quem sejam Ninguém te apresentou nada Ninguém te apresentou ninguém Você vai ficar em estresse É natural Com os nossos cães fluir da mesma maneira Eles acabam chegando nas nossas casas E nós, donos, acabamos não apresentando para eles O que eles podem e o que eles não podem fazer E isso vai fazer com que os nossos pets sofram E eles vão acabar descontando no ambiente em que eles vivem Com os objetos que estão ali Ou seja, os pés da cadeira, os pés da mesa O tapete, o sofá Tudo isso daí entra no jogo Outra fase que é muito comum a gente analisar essa destruição de pequenas coisas É a fase de filhotes Onde eles estão se desenvolvendo Tendo necessidade de mastigar muitas coisas E além de tudo, achar tudo muito interessante Assim como as mães fazem com os seus bebês Nós devemos fazer isso com os filhotinhos recém-chegados também Limitando os espaços Não dando total liberdade para eles nos primeiros anos de vida Deixá-los um pouco mais restritos dentro da casa Em locais específicos Com poucos objetos que eles possam destruir Mas também é muito importante pensar que tudo isso vai muito do treino É importante que ele fique com alguns objetos nesse espaço que ele vai ficar Para ele poder expor aquilo que ele realmente quer E é por isso que o mercado pet Tem uma imensidão de objetos e brinquedos Que os nossos companheiros vão poder interagir E sempre que nós pudermos observar o que eles estão fazendo É a hora certa de treinar Como? Deixando objetos que eles vão poder interagir E objetos que eles não vão poder interagir muito próximos Assim, conseguimos destinar a brincadeira para o local correto Pensando sempre em estimulá-los Quando eles interagem com coisas que eles podem E sempre corrigir e limitar Quando eles interagem com coisas que eles não podem E a parte mais importante dessa história toda, pessoal Poder corrigir sempre quando eles errarem E quando você chegar na sua casa E perceber que tem algo de errado naquele ambiente Você deve sim corrigir o seu pet E é muito importante você ter em mente Que nós não devemos agir logo que chegamos em casa No primeiro encontro com os nossos companheiros Porque senão eles vão ter um pouco de receio em nos receber E já vai ficar uma energia muito conturbada na casa Deixando nossos cães mais estressados ainda E levando em consideração que eles estão destruindo o seu ambiente Só por causa do estresse Responder com mais estresse não é uma boa ideia Só que é muito importante que a gente possa sim corrigir Da melhor maneira possível E para corrigir, pessoal, é muito simples Basta que você se conecte com o seu animal Seja ele um cachorro ou um gato Através da guia Leve até o local onde ele deixou as marcas da destruição E assim devemos levá-los até o local onde tudo aconteceu Dar um certo toque, uma transmissão de energia Algo que deixe os nossos pets levemente desconfortáveis Para que eles percebam que aquilo lá é algo que a gente não tolera É algo que a gente não gosta Finalizando isso, damos a liberdade novamente para eles E assim estabelecendo o equilíbrio e a harmonia na sua casa mais uma vez Então sempre que a gente encontrar algum objeto destruído na nossa casa O primeiro passo que a gente precisa tomar é colocar a guia no nosso cachorro Para a gente realmente se conectar com ele O segundo passo é demonstrar o objeto que ele destruiu Ou que ele mexeu ou que ele revirou na sua casa Deixando ele interessado nesse objeto e corrigindo Deixando essa leve tensão que a gente transmitiu para ela Esse leve contato que a gente transmitiu para o nosso pet Para ela perceber que rolou um certo desconforto Nesse momento ela vai entender o que? Bom, mexi em alguma coisa que eu não deveria Meu dono me causou um leve desconforto O objeto volta para o local Isso vai ter que ser feito todas as vezes que eles errarem Ou seja, mexeu em outro objeto aqui Mesma coisa Não pode Coloca aqui de novo Dando sempre aquela ideia de deixar ele errar quantas vezes ele quiser Para a gente poder corrigir sempre que ele errar Certo? Acabando essa correção Está solta novamente Poderia fazer o erro novamente E agora é com vocês, pessoal Trabalhar o que foi falado aqui Com muita repetição Paciência e atitude E deixar os pets de vocês cada vez mais equilibrados Não deixe de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificação Para que vocês fiquem por dentro de todo o conteúdo que for postado aqui Também me seguir lá no Instagram É muito simples E vocês conseguem ter muito mais dicas por lá também E claro Acompanhar todo o nosso trabalho pelo Facebook Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau